Música Simbola, simbola, mastruz Aí, piaça, galera Hoje um filho que já impede nascimento Nossa, só se for agora Também com palmas, Deus me merece É bom demais É mastruz comete Esponja o meu coração Feito o bomba do São João Tanto triste sem as mãos Pelas suas bombas no ar Que será doçadão Que voa cheia de barulho Que voa luz e bobeira Que voa luz e paixão A chão a dia de chuva Sombra de suas perinhas Suas perinhas grossas Pois a canção está rosa Tsemang, tsemang, tsemang E aí, o cão a dia de chuva Amor haven de chuva Eu não, não não É o cão de lixo Tens o pai pra ir Maravilha de agradecer aqui na escola E agradecer Dois vezes a gente está querendo conversar A festa é maravilhosa Ativa A festa é maravilhosa